Quem me vê sorrir Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Ajuda por hoje, aqui está o seu Deus não pode ser Ajuda por hoje, vocês vão ter que dar glória Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle